Música 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 Deixa-me empanhar-te amor, deixa-me reinar-te amor Deixa-me alerrarte amor Deixa-me ensaiar-te a dor, deixa-me fazer-te amor Já me tiso no coração Deixa-me empanhar-te amor, deixa-me arreinar-te amor Deixa-me narrar-te a mão Deixa-me ser atratório Deixa-me fazer-te a mão Já tens o meu coração Em cada momento que eu passo contigo Tudo que eu me lembro do tempo antigo A visa é do fim, tudo vou no abrigo Tanto esqueci-me, esqueci-me consigo Eu digo baby, vem, eu repito baby, vem Ela diz que não tá bem, eu não deixo-me por bem Baby, vem, eu repito baby, vem Ela diz que não tá bem, eu não deixo-me por bem Deixa-me por bem, amor Deixa-me por bem, amor Que em tudo o que eu devia já parecia, por favor Já andavas a uma vida iludida pela dor Vês que estás em tons de cinza e eu não posso ser amor E tudo o que eu passei contigo Tudo ficou no passado e isso nós já tivemos em ti Tenho sentido, me estava estado, mas Tu não te iludas, tu me elevas quando cais Agora chega de desculpas, quero mais Quero mais Isso é bem o que eu quero porque eu vejo mais Eu sempre fui sincero se tu mentes, cais Quero mais Vejo mais Eu sempre fui sincero se tu mentes, cais Quero mais Vejo mais Deixe-me apanhar-te amor, deixa-me arranhar-te amor, deixa-me agarrar-te amor Deixa-me encerrar-te dor, deixa-me fazer-te amor, já tens o meu coração Deixe-me apanhar-te amor, deixa-me apanhar-te amor, deixa-me arranhar-te amor, deixa-me agarrar-te amor Deixe-me encerrar-te dor, deixa-me fazer-te amor, já tens o meu coração Em cada momento que eu passo contigo, tudo que eu me lembro do tempo antigo A brisa do vento me abrigo, tento esquecer-me esquecer-me não consigo Digo baby vai, muito rápido baby vai, ela diz que não tá bem, então deixa-me agarrar-te amor Baby vai, muito rápido baby vai, ela diz que não tá bem, então deixa-me agarrar-te amor Deixa-me apanhar-te amor, deixa-me agarrar-te amor, deixa-me agarrar-te amor Deixa-me encerrar-te dor, deixa-me fazer-te amor, já tens o meu coração Em cada momento que eu passo contigo, tudo que eu me lembro do tempo antigo A brisa do vento me abrigo, tento esquecer-me esquecer-me não consigo Em cada momento que eu passo contigo, tudo que eu me lembro do tempo antigo A brisa do vento me abrigo, tento esquecer-me esquecer-me não consigo Baby Ark Santo Baby tiver, baby, vai, baby, vai Baby sorry, baby, vai Baby try, baby yüzden Baby Shame BB BabyUI 64 Baby glory, baby FIN Tchau, tchau.